7 mitos desmentidos sobre a bateria do seu celular Um celular recém-tirado da caixa não precisa ser carregado até o fim antes do primeiro uso. Esse mito só impede você de ir aproveitar o aparelho, porque o argumento de que a bateria precisa ser calibrada não vale nos modelos atuais. Só desconfie se a carga estiver muito baixa. Colocar a bateria no congelador é um mito de baterias antigas. Não acredite nessa lorota. O desempenho das baterias de íon lítio piora, tanto em temperaturas muito altas quanto em muito baixas. O ideal é deixar ela em temperatura ambiente. Carregar o smartphone durante toda a noite e só tirar ele da tomada de manhã não vai descarregar o aparelho ou viciar a bateria. Telefones atuais são mais inteligentes do que você pensa e param a recarga quando ela chega ao fim, tudo isso sem sobrecarregar a fonte. Você não precisa esperar que a bateria chegue ao fim para recarregar até 100%. É melhor fazer pequenas recargas e deixar o aparelho entre 40% e 80%. Vale lembrar que a cada vez que a bateria é totalmente descarregada, ela perde um dos ciclos de carga. Se você deixar o seu smartphone desligado por muito tempo, claro que a bateria será drenada. Mas só reiniciar ele ou desligar e ligar não vai causar grandes danos. Muito pelo contrário, uma reinicialização volta e meia pode até ajudar a restaurar a funcionalidade da bateria. Você pode usar tranquilamente o celular durante a recarga, com ele ligado na tomada. Claro que isso pode fazer com que o processo demore um pouco mais, mas ele é totalmente seguro, a não ser que seu carregador seja um daqueles Xing Link, porque aí é outra história. Relatos de smartphones que pegam fogo ou explodem na recarga são raros, mas existem. Mas não entre em pânico. Isso só deve acontecer ao usar um carregador pirata de fabricante bem duvidosa que não é licenciada ou reconhecida pela marca do smartphone. Esses comprados em lojas eletrônicos com selos de aprovação não devem causar danos. Para mais vídeos com curiosidades rápidas como essas, continue ligado no nosso canal e até a próxima!